O Jornal Nacional exibe nesta semana uma série de reportagens especiais sobre os combustíveis que agridem menos o meio ambiente e que servem de alternativa para a escalada dos preços do petróleo. Hoje o repórter Júlio Mosquera mostra que extrair óleo de plantas para movimentar trens e caminhões é uma das apostas brasileiras. 22 mil toneladas de minério de ferro, 170 vagões, puxados por motores movidos a biodiesel. Desde maio o biodiesel representa 20% do combustível que movimenta as locomotivas da estrada de ferro Carajás. A mineradora não precisou adaptar as máquinas e o novo combustível manteve o rendimento dos motores. O biodiesel pode substituir o diesel como o álcool já faz com a gasolina. A principal diferença é que o biodiesel movimenta motores mais potentes porque gera muito mais energia. Com o uso do biodiesel a empresa vai deixar de jogar na atmosfera em 2007 224 mil toneladas de gás carbônico. O equivalente a poluição produzida por uma cidade ao longo de um ano inteiro com 27 mil habitantes. O biodiesel ajuda a reduzir o aquecimento global de duas maneiras. Na hora da queima polui bem menos que o diesel, que é feito de petróleo. E as plantas transformam as partículas de gás carbônico em oxigênio. Como as partículas de gás se acumulam na atmosfera e retém o calor dos raios solares, menos partículas no ar significam menos aquecimento do planeta. Esse óleo combustível feito de plantas surgiu há 30 anos da inteligência de um brasileiro. Na época eu estava realmente preocupado com a existência de um sucedâneo para o óleo diesel. A persistência de Expedito Parente foi premiada pelo acaso. Num domingo de descanso, ele viu no fruto da engazeira, árvore típica do Ceará, o desenho da fórmula do biodiesel. Cada pedaço desse aqui é uma molécula de biodiesel. Expedito criou o novo combustível e com ele fez funcionar um motor velho. O mesmo processo é adotado hoje em dia. O óleo retirado da planta vai para um tanque e passa por uma reação química. Vira uma mistura de biodiesel e glicerina, que depois são separados. O biodiesel pode ser feito até a partir de gordura animal. No Brasil a fórmula é aplicável em mais de 100 plantas e há culturas sob medida para cada região. No sul, sudeste e centro-oeste, a agricultura mecanizada favorece o plantio da soja, algodão, amendoim e girassol. No nordeste, a mamona e o peão manso podem ser cultivados durante a seca. Apresentam ótimos resultados com a agricultura familiar. No norte, o dendê é a cultura ideal e se adapta muito bem ao clima quente e úmido. A 200 quilômetros de Belém estão vários exemplos do sucesso do dendê na agricultura familiar. Há quatro anos, toda esta área de 500 hectares, o equivalente a 500 campos de futebol, estava desmatada. A floresta foi derrubada para plantar mandioca. O rendimento médio das famílias era de 120 reais por mês. O dendê não apenas trouxe de volta o verde à paisagem, como melhorou muito também a vida dessas mesmas pessoas. Benedita fatura 2.500 reais por mês. Dinheiro que há um ano ajuda a manter a filha no curso de medicina. Às vezes eu fico me perguntando assim, será que sou eu mesmo? Meu Deus, será que é verdade? A produção das 185 famílias é comprada por uma empresa. Contrato de 25 anos. O Brasil não quer só produzir biodiesel, como já está produzindo. Ele quer produzir renda, distribuição de renda. Do dendê se extrai 13 vezes mais biodiesel do que da soja. Só que hoje no Brasil, a maior produção de biodiesel vem dos grandes plantadores desse grão, que tem uma área cultivada bem maior. Mas este especialista alerta. O aumento do plantio da soja para o biodiesel pode levar a cultura a invadir áreas da floresta amazônica e provocar alta no preço do alimento. A utilização da soja como energia pode sim influenciar eventualmente no preço de alimentos. Isso é uma questão que precisa se ter cuidado quando a escala internacional aumentar muito. A WWF Brasil espera que o aumento na produção do biodiesel não se faça a qualquer custo. Caso contrário, ele vai levar ao deslocamento de culturas, abertura de novas áreas que deviam ser para proteção. O governo diz que espera contornar o risco com o zoneamento para o cultivo do biodiesel. Vai estar pronto até o fim do ano. Nós temos condições de compatibilizar tanto a produção de carne, a produção de grãos, alimentos e também a produção de energia. Agora é aumentar a produção. A partir do ano que vem, o óleo diesel vendido nos postos do país vai ter 2% de biodiesel. Em 2010, a mistura sobe para 5%. Mas o governo já admite antecipar essa meta. E o Brasil precisa estar preparado também para o aumento da demanda internacional. É bem sabido que quem tem energia, manda. Quem tem energia, tem o baralho na mão. O Brasil está com esse baralho na mão. Nós devemos saber usá-lo. Amanhã, o repórter Carlos de Lanói vai mostrar a corrida para aumentar a produção de álcool no país.